O lance que eu falei que a verdade é um conceito volátil e mutável, ele pode facilmente ser confundido com aquilo de que, ah, não, cada um segue sua verdade, e não é isso. Caralho, o cara estudou o próprio flow, tá ligado? Pra ele poder vir aqui. Não, não é, é que eu lembro das paradas que eu falei. Porque a gente fala sobre isso o tempo todo também. Mas, esse lance é muito perigoso porque a verdade precisa existir. E hoje em dia ela não existe mais. Você não concorda? Eu acho que as pessoas... Existe a verdade, mas eu entendo o que você tá falando. Que cada um enxerga do seu ponto de vista e, portanto... Isso não é perigoso? Assim, eu acho que a gente precisa de algo pra seguir um consenso, tá ligado? A gente precisa que todo mundo, pelo menos, aceite que a Terra é uma esfera, velho. Pelo menos isso, cara. Pelo menos que todo mundo aceite que, tá ligado, que vacina não dá autismo. Pelo menos... Que não é o zônio no cu que vai curar o corona. Ah, eu gosto de U2, ele não. Aí tudo bem. Mas, porra, tem umas coisas que são fundamentais ali que tão fazendo com que a gente... Sabe? E isso é uma coisa que vocês vão vir, vocês vão falar. Ó, Lucão, você tava certo, hein? Eu espero que não, cara. Porque, ó, Einstein também foi chamado de louco um dia e o cara previu sim. Sério mesmo? Ele que inventou pi. Mas é que, tipo assim, não... O mundo hoje tá dividido em dois, cara. Tipo... Mas tá mesmo? Lógico que tá, mano. Eu acho que essa é a percepção que a gente tem. Por causa da mídia e do jeito que as coisas estão polarizadas. Não é, não é, mano. Não é. Será? Eu acho que, assim, é muito difícil você condicionar uma população do mundo inteiro. Tipo, não precisa ser do mundo inteiro. Fala assim, mano, quase todo mundo inteiro obedece as mesmas regras. Menos, sei lá, a Coreia do Norte, porque lá é foda e tal. Ou alguma coisa assim, sabe? Ou a China, porque lá é um sistema... Se bem que a China faz bastante peso, né? Porque tem gente pra caralho lá. Mas, tipo, tinha que haver mais consenso, sabe? E hoje em dia o negócio tá muito assim... E a gente não vê esse bagulho virando um negócio mais... Como eu posso dizer? Bárbaro, sabe? Mais medieval ainda. Porque é uma questão de tempo também. Porque olha onde eu vou agora. Ver se vocês concordam com esse ponto que eu vou pontuar aqui. Hoje em dia, tipo, atualmente mesmo, nesse ano, você não usar máscara na rua é um ato político. Certo? É. É. Então... É. 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 Se não é pra você, é pra quem tá te vendo. Tá, entendi, entendi. Então, quantos vídeos você não viu? Eu, pelo menos, vi vários. Vídeos de gente, tipo, saindo na mão por causa de máscara. Porque um tava usando máscara e o outro não. Caralho, não vi essa porra. Queria ver, eu adoro vídeo de gente brigando. Tem recepcionista de hotel, tipo, o cara pedindo pôr a máscara, por favor, o cara fala... Vou pôr a máscara no caralho! Você é um monstro! Eu vi um bagulho assim na sorveteria. Coisas assim... E tipo, e por que que isso acontece? Porque agora, no mundo, a gente tem um indicativo da... Do pedaço, entendeu? Da ideologia da pessoa. Você consegue entender... Identificar de longe. Você consegue identificar, tipo, o estereótipo do Bolsominion, por exemplo. Porque você vê um cara na rua, tipo, sei lá, tiozão, óculos escuros, camisa da seleção. Você já fala, pô, esse cara com certeza mergulhou de peixinho no 17, tá ligado? Mas, normalmente, você tá em contato com muitas pessoas durante o dia. Você fala com, sei lá, você mora em prédio, você fala com seu porteiro, você vai no mercado. E você não sabe o que que a pessoa pensa, qual que é a ideologia dela e qual que é. E hoje em dia as coisas estão tão extremas que quando a pessoa tem um indicativo da ideologia daquela pessoa... Aquela pessoa é um monstro. Aquela pessoa, tá ligado? Ela precisa ser aniquilada. Mas é só quando essa pessoa se vê no outro extremo também, na minha visão. Sim, mas você não acha que isso são duas potências? Todo mundo se vê nesses extremos? Não, não acho que é todo mundo, mas é muita gente. E essa galera do meio? Mas eu acho que essa... Eu concordo, é muita gente. Mas eu acho que tem muito, muito mais gente no meio. Que são pessoas igual eu e tu. Que, tipo, eu tô cagando pros extremos. Mas você não acha que isso é porque a gente tá nessa bolha e a gente acha que tem muita gente igual a gente? Não, cara. Pô, a avó da minha namorada. Essa pessoa não é do extremo nenhum. A cara viveu a vida dela. Ah, mas a avó da sua... O Uber ali, ele quer viver a vida dele. O cara vendendo coco no Parque Ibirapuera. Ele tá nem aí pra Bolsonaro ou Lula. Ele só quer ganhar dinheiro pra sustentar a família dele. Às vezes. Às vezes não. Mas eu acho que... Porra, mas é real mesmo essa porra aí? É real mesmo, é real mesmo. Eu, velho, tipo, de um jeito ou de outro, sabe? E aí tem... Pra mim, esse é o meu palpite. É tipo, guerra civil num nível assim que vai ficar caótico, sabe? Guerra civil armada. No sentido de, tipo... Esquedistas de um lado, diretistas do outro. Vamos se munir. Se encontramos lá. Quem sobreviver, manda em todo mundo. Eu acho que é, assim... Quem foi que forçou essa barra pra ficar assim? Fomos nós mesmo? Foi um cara. Foi um cara. Mark Zuckerberg. Ah, pra ser que fosse o Einstein. Mas é isso mesmo. Você acha que foi por causa dos algoritmos das redes sociais que puxaram essa polaridade e acabaram levando a gente pra esse precipício? É verdade. Com certeza. Porque a gente vê só o que a gente quer ver. Com certeza. E aí a gente fica vendo sol mais do mesmo tempo. Isso aí, com certeza.